Bate o sino pequenino ao som do rock Vem e me toque, é o sino quem diz Não há neve aqui como em Nova York Bate o sino nessa noite feliz Bate o sino pequenino era a canção Que papai cantava com seu irmão Olhando as estrelas, piscando no céu Atrás de papai noel Já faz tempo e ainda lembro Dos sonhos que ganhei Cantei hinos, batam sinos Feliz Natal então pra todos vocês Bate o sino pequenino com o novo rock Bate o som do rock Cante e dança e depois das abis Bate o sino feliz Já faz tempo e ainda lembro Dos sonhos que ganhei Cantei hinos, batam sinos Feliz Natal então pra todos vocês Bate o sino pequenino com o longo toque Bate ao som do rock Cante, ri, dança e depois das abis Bate o sino, bate o sino Bate o sino feliz Bate o sino, bate o sino, bate o sino Bate o sino omão